O HBO Max, serviço de vídeo da Warner, além de contar com um catálogo vasto de séries, filmes e documentários, também dá ao usuário a possibilidade de assistir a eventos esportivos ao vivo sem nenhuma adição na mensalidade. Mas como funciona? Quais os campeonatos serão transmitidos pela plataforma? Será que vale a pena assinar? Saiba tudo nos próximos minutos. Pontos Negativos O HBO Max passou a englobar todos os conteúdos dos canais Warner, inclusive os eventos esportivos que pertencem à empresa de mídia. Com isso, os campeonatos que são transmitidos pelos canais TNT e o serviço Estádio TNT Esportes passarão a ser mostrados pelo streaming. Para acompanhar os campeonatos, basta entrar no app no dia dos jogos e procurar pelo evento na home. Aderir ao serviço é um processo rápido e simples. É preciso apenas acessar o site, criar uma conta, escolher o plano e começar a assistir. A plataforma conta com dois tipos de assinaturas. O chamado plano mobile só pode ser assistido em smartphones e tablets iOS e Android e custa R$ 19,90. E o plano multitelas permite assistir os conteúdos em qualquer dispositivo e tem o valor de R$ 27,90. Os valores são bem em conta, considerando o catálogo que a plataforma oferece. E existem várias formas de pagamento, sendo elas cartão de crédito, saldo da Play Store, mercado pago e também é possível acessar através de operadoras de TV ou provedoras de internet. A assinatura mobile permite apenas assistir em um dispositivo por vez. Já o multitelas dá acesso em até três dispositivos ao mesmo tempo. Por isso, dá pra rachar o valor da assinatura com os amigos. Além disso, você também pode cancelar quando quiser. Tá, mas quais os campeonatos serão transmitidos? Atualmente, a Warner possui os direitos da Champions League, da UEFA Nations League, de alguns jogos das eliminatórias da Copa e de partidas do Campeonato Brasileiro que envolvem os clubes Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, Ceará e Juventude. Se você está assistindo a este vídeo muito tempo depois da publicação, confira a lista atual de direitos em nosso site pelo link na descrição. Quando os direitos dos campeonatos são exclusivos, como é o caso da Champions League e da Nations League, todos os jogos são transmitidos pela plataforma, o que é excelente para quem gosta de acompanhar a fundo os torneios. Porém, é preciso ressaltar que os campeonatos com direitos parciais, como o Campeonato Brasileiro, somente os jogos com as equipes mencionadas possuem transmissão. Um ponto de destaque é que a maioria dos jogos mostrados possuem narração e comentários em português, assim como ocorre na TV. Em nossos testes, as transmissões tiveram uma boa qualidade de imagem e de som e tudo funcionou sem nenhum tipo de travamento. A qualidade do vídeo varia de acordo com a velocidade da sua internet e vai de 144p a 1080p. É importante ressaltar que o HBO Max recomenda que a conexão seja de pelo menos 10 megas. A lista de dispositivos compatíveis com o HBO Max é grande. O app já está disponível para celulares e tablets iOS e Android, Roku, Apple TV, Chromecast, AirPlay, Android TV, Smart TVs da LG e Samsung e os consoles Xbox One e Series X e S. Pontos Negativos Os conteúdos esportivos aparecem na home do aplicativo e ainda não há uma sessão separada para este tipo de conteúdo e isso dificulta a vida do usuário. Além disso, ao contrário do que acontece com o estádio TNT Sports, por aqui, as partidas não ficam gravadas e portanto, não é possível assistir conteúdos posteriormente. O HBO Max também não exibe os programas esportivos da TNT Sports. Ademais, o app ainda precisa melhorar em aspectos técnicos. Na web e no celular, dá pra notar algumas engasgadinhas ao rolar por menus. Por último, não existe um plano mais barato para quem só deseja acompanhar esportes. Para concluir, será que vale a pena assinar o HBO Max para assistir esportes? O serviço possui um catálogo bastante completo e a oferta de esportes ao vivo é um incremento muito interessante. Para quem deseja um serviço com um catálogo vasto e com bom custo-benefício, o HBO Max vale muito a pena. Para saber mais sobre o HBO Max, acesse o nosso site pelo link na descrição.